Por que o Twitter ainda funciona em alguns lugares e outros não? De repente você foi na casa de alguém e lá o Twitter ainda funciona, mas na sua casa não funciona mais. Ou então você não consegue abrir mais o X aqui no navegador, mas se você abrir o aplicativo no celular, ele está funcionando. Vamos entender? Pessoal, a internet é descentralizada. Isso quer dizer que não existe um botão para você desligar a internet e nem mesmo desativar um site. Não existe um cabo para você cortar, para tirar o sinal do Twitter. A internet é por padrão, por estrutura, ela é descentralizada. Isso quer dizer que tudo que você faz, tudo que você acessa, percorrem caminhos, rotas diferentes. Esse aqui é um mapa dos cabos submarinos, que são cabos de fibra ótica que interconectam os continentes, onde as informações trafegam. Isso aqui tem tudo a ver com o bloqueio do Twitter. Se a gente acessar esse site aqui, que é o ONI, Open Observatory of Network Interference, que é um observatório aberto de monitoramento da interferência da rede, ou seja, da internet, se tem alguma coisa interferindo no acesso livre à internet. Se a gente vir aqui em dados e abrir aqui o ONI Explorer, que são vários colaboradores que rodam um aplicativo que fica testando vários sites para saber se eles estão bloqueados ou não, você consegue ver aqui no panorama geral no mundo todos os sites que você consegue acessar e quando existe alguma anomalia aqui em amarelo ou em vermelho, alguma falha confirmada. E a gente vai selecionar aqui muito simplesmente o Brasil e a gente vai selecionar aqui na última semana, semana passada. E vamos mostrar o gráfico. Então a gente vai ver aqui um gráfico do Brasil da última semana. Dá para perceber alguma coisa diferente? Não muito, pessoal, porque esses aplicativos testam milhares de sites. E o Twitter é apenas um no meio desses sites. Então dá para a gente ver que aqui no Brasil a gente tem algumas anomalias, né? Dá para dizer que isso aqui é bloqueio de site? Não dá para dizer completamente. Mas vamos fazer um teste aqui. A gente pode pesquisar por um domínio do x.com ou do twitter.com. E a gente clica aqui em mostrar gráfico. Agora ele vai mostrar um gráfico do twitter.com na última semana, né? Do x.com aqui no Brasil. Olha só, no dia 31 a gente começa a ver aqui em amarelo uma anomalia muito grande no Brasil envolvendo esse domínio aqui que é o x.com. Ou seja, esses probes, né? Esses aplicativos dessas pessoas que estão colaborando estão tendo dificuldades para acessar o x. E aí a gente começa a ver que no dia 1º de setembro a gente tem um amarelo maior e o verde vai ficando cada vez menor ao longo do tempo até a gente chegar na data de hoje, né? Do dia 3 de setembro que a gente já não tem mais verde. Ou seja, esses colaboradores não estão mais conseguindo acessar o x.com. Isso quer dizer o quê? Que as operadoras estão fazendo o bloqueio deste domínio, estão dificultando o acesso. E o que eu disse aqui no meu primeiro vídeo aqui antes do twitter ser bloqueado? Que foi o seguinte, as pequenas operadoras, os provedores regionais, quem está na roça com aquele provedorzinho pequeno, vão ser os últimos a conseguir acessar o twitter. Por quê? Vamos entender? Bom, pessoal, aqui a gente tem os blocos de IP do twitter, tá? Blocos de IP, esses que são utilizados no Brasil, são esse aqui, o 42, e o 45, final 45 aqui. Esses dois são utilizados no Brasil, tá? E como um provedor faz esse bloqueio? Ele recebe lá a ordem da Anatel, que é para bloquear esse site, né? E cada provedor vai definir como é que ele vai fazer isso. Ele pode fazer isso através de DNS, pode fazer isso através dos blocos, cada um vai definir, tá? Então, essa ordem tem que chegar para o provedor, e esse provedor tem que implementar isso, se caso o link que ele comprou, né? A rota que ele tem o link dele já não fez esse bloqueio. Então, ele tem que implementar isso, tá? Lembra que eu falei aqui das rotas de internet? Quem que escolhe essas rotas aqui para saída, né? Para a internet? É um cara chamado roteador, não é aquele que está na sua casa. Aquele que está na sua casa não é um roteador. Um roteador, na verdade, é um sistema autônomo, que é um roteador grande, né? Que ele, de fato, escolhe rotas na internet. Onde estão esses roteadores? Nos grandes provedores, grandes e médios provedores, tem um sistema autônomo. É esse cara que escolhe para onde a informação vai, qual o caminho ela vai percorrer, ele fica na borda ali. Então, justamente, esses provedores precisam implementar essas regras nesses roteadores, nessa infraestrutura que fica no provedor. E você imagina fazer isso em mais de 20 mil provedores no Brasil. Isso leva tempo, né? E é por isso que alguns provedores ainda respiram, o Twitter ainda respira, principalmente nesses provedores pequenos, provedores regionais. Então, quem está na roça ainda consegue acessar o Twitter, né? Agora, existe um detalhe. Caso esse provedor tenha feito o bloqueio do X, né? Do Twitter, via DNS, que é muito comum, as grandes operadoras fazem esse bloqueio via DNS, pode ser que você esteja utilizando um DNS externo, como o 1.1.1.1, que é muito famoso, ou até mesmo o OpenDNS 207.608.672222222. Ou seja, se o seu provedor só bloqueou o acesso ao Twitter via DNS, e você está utilizando um DNS externo, pode ser que você consiga acessar o Twitter, porque os DNS externos não fizeram o bloqueio do Twitter. E por que eles não fizeram o bloqueio do Twitter? Porque eles não são provedores. Então, não chegou nenhuma ordem para eles, dizendo que eles têm que bloquear o Twitter. Quer ver? Olha só. Vamos fazer uma consulta de DNS aqui. Do twitter.com para 1.1.1.1.1. Vamos dar um Enter. Vamos ver o que acontece. Olha só. Deu um timeout aqui, mas ele respondeu. O endereço IP do Twitter é esse aqui. Olha só. Lembra que eu falei dos blocos? Então, ele está funcionando. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o DNS Google. Vamos ver o que acontece. 8.8.8.8. Olha só. Respondeu todos os endereços IPs aqui, referentes ao domínio twitter.com. Ou seja, eles não bloquearam, porque eles não são provedores. E é por isso que o seu provedor só implementou via DNS. Você, com o DNS externo, provavelmente você está conseguindo acessar. Esse é um dos motivos. Voltando aqui. Nesse site, a gente consegue dar um ping para x.com de diversos provedores no Brasil. Vamos ver o que acontece. Olha só. Vários provedores que estão em vermelho, olha só, não estão chegando até o Twitter. São os provedores que já bloquearam o Twitter. Mas alguns ainda estão demorando para fazer esse bloqueio. Olha só. Está em verde, quer dizer que eles estão chegando até o Twitter. Nem todos os provedores ainda finalizaram esse bloqueio, mas em grande parte, a maioria já fez, olha só, o bloqueio do twitter.com. Então, esses são os motivos, tá? Mas, e o aplicativo? Por que que eu não consigo acessar x.com aqui no meu navegador? Mas se eu abrir o aplicativo, eu consigo acessar. Aí a gente volta aqui nos blocos de IP do Twitter, né? Esse bloco de IP, existem vários IPs aqui dentro, tá? Não é um IP, existe um bloco. A gente tem vários. Dependendo do bloco, a gente tem centenas de IPs dentro daquele bloco. No caso, a gente perguntou aqui para o Google qual é os endereços IPs do twitter.com. Ele me respondeu aqui com quatro. Provavelmente, esses endereços aqui são os endereços do site x.com, que a gente não consegue acessar mais. Porém, quando você abre o aplicativo, ele faz uma conexão com vários endereços IPs. Talvez o seu provedor não tenha bloqueado todos esses endereços. É por isso que o seu aplicativo pode ainda respirar e funcionar o Twitter. Às vezes você abre lá o aplicativo do Twitter e você consegue ver o texto, mas às vezes não carrega vídeo e não carrega, às vezes, foto. Não carrega mídia, né? Porque eles estão vindo de destinos diferentes, de endereços diferentes. Olha só, eu separei alguns endereços IPs aqui do Twitter e a gente vai tentar dar um ping para cada um deles. Olha só, são esses endereços aqui. Olha só os endereços IPs que o Google respondeu para mim. Olha só, final 193, final 1, final 65 e final 129. Está vendo? Então, vamos aqui dar um ping para vários endereços IPs aqui. Vamos começar a dar um ping para vários hosts aqui do Twitter.com e vamos ver o que acontece. Olha só, deixa eu começar de novo aqui. Deixa eu dar um reset aqui. e vamos dar um start. Olha só o que vai acontecer. Está vendo esses endereços IPs aqui que o DNS me respondeu? Eles, muito provavelmente, são correspondentes ao site do X.com. Então, olha só, nenhum deles a gente consegue acessar. Porém, no meu provedor aqui, todos os outros endereços aqui do bloco do Twitter ainda estão acessíveis. É por isso que o meu aplicativo está funcionando. Eu consigo acessar o Twitter no celular. Eu não tenho Twitter, mas eu consigo abrir a página de login e o aplicativo funciona ali. Eu consigo mexer ali e ele continua funcionando. Por quê? Porque o meu provedor só bloqueou provavelmente esses quatro blocos aqui e não bloqueou aqui os outros. E é por isso que o aplicativo, como ele faz várias conexões, ele ainda tem conectividade. Eu fiz esse teste com o aplicativo do Twitter com ali uma captura de pacotes e ele me dá diversos endereços IPs diferentes. Então, até que todos esses endereços sejam bloqueados com todas as operadoras no Brasil, isso vai levar um tempo e até lá algumas pessoas vão conseguir acessar, outras não. Outras conseguem no aplicativo, mas não conseguem no navegador. Outras podem estar com bloqueio de DNS, outras estão usando DNS externo. Isso tudo vai depender de uma gama de fatores. E até que tudo isso esteja implementado no Brasil, as pessoas vão relatar que às vezes conseguem acessar no vizinho, às vezes conseguem acessar no Wi-Fi, mas não conseguem mais na rede móvel. Às vezes vai conseguir no aplicativo, mas não conseguem no site. Então, tudo isso está relacionado a isso aqui. A infraestrutura descentralizada da internet, aos diversos provedores no Brasil, aos seus grandes roteadores que escolhem as rotas e ainda não tiveram esse bloqueio aplicado de forma totalizada. Talvez nós nunca chegaremos ao 100%, porque nós temos provedores que nem são legalizados. Então, talvez nunca chegue a 100%, mas como a gente dá para ver aqui nesse site, que isso vai aumentando gradualmente até que pouquíssimas pessoas vão conseguir acessar o Twitter de forma sem uma VPN, de forma direta. Então, é algo que ainda está em curso e tudo isso está totalmente relacionado à infraestrutura da internet. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho